Bom pessoal, então é o seguinte, vamos ali agora para Júpiter, para a gente ver mais um pouquinho ele nessa nossa live aqui que está sendo muito, muito legal pessoal. Então olha só, deixa eu fazer a configuração aqui da câmera, ok, só movimentar o telescópio para o lado. Está bem do ladinho da... Pessoal, eu acho que deu uma caidinha aí na live, mas eu acho que eu já voltei. Pessoal, eu acho que deu uma caidinha na live, tá? Confirmem aí se vocês estão conseguindo me ouvir e tal, eu acho que caiu a live. Só confirmem aí, por favor. Estão me ouvindo aí, pessoal? Deu uma caidinha de live, mas estamos aqui. Está oscilando um pouquinho o sinal aqui, rei. Salva aí o rei. Começou a oscilar um pouquinho o sinal, não sei porquê. Que estranho. Nesse momento eu estou em Júpiter, tá pessoal? Peraí que eu estou cuidando do sinal. O telescópio que eu estou usando, pessoal, é o GRIKA 70Z. É um telescópio refrator, tá? Com uma lente de 70 milímetros. E eu estou usando uma ocular de 10 milímetros da SV Bony. Junto também com essa ocular, eu estou com uma câmera adaptada para astrofotografia. Com toda uma configuração especial aqui para fazer essa live, tá? E agora eu estou em Júpiter e as luas de Galileu aí em evidência. E o Calixto, Europa, Ganymedes. Tudo isso ao vivo aqui. Está dando para ver bem as quatro luas, né? Estão bem evidentes. Júpiter que está à esquerda ali, a lua, tá pessoal? E fazendo essa observação com o telescópio, a gente consegue daí notar as quatro luas confortavelmente ali. E aí 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 Pessoal, acho que o sinal caiu, mas já voltou, confirma aí pra mim, por favor, tá? Deixa eu só atualizar minha página do YouTube aqui também, e ok. Eu acho que a live já voltou, eu acho que agora está ok, pessoal. Acontece, é que assim, como eu estou na área externa, apesar de que eu disse que o sinal estava bom em tudo, tem muita interferência, é muito sinal externo também, então assim, pode acontecer inevitavelmente de dar uma queda de sinal, não tem como, mas eu acho que agora está ok. Está muito bonito o Júpiter nesse momento, né, está bem definidas as luas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí da live, tá? Dá muito trabalho fazer uma live dessa daqui, tá, pessoal? Quem conheceu o canal através dessa live, convido aí, tá, acompanhando o canal, tá? São vídeos espaciais todos os dias, tá? Sempre que tem algum evento astronômico, assim, a gente faz aqui pelo telescópio, tá, então é muito bacana, é uma turminha muito legal. Valeu, tá, valeu? Valeu por pessoal aí que deixou like, tá? E convido a estar se inscrevendo aí no canal Beleza, pessoal? Então, Rei, valeu pela presença André, Patrícia, valeu pela presença Ed, Toicinho Espacial Direto de Portugal Valeu aos superchats aí Dio, Marcelo, R&M, Rafa, todo mundo aí Muito obrigado mesmo pelo apoio e pela presença Beleza, pessoal? Carlos Gameplay, valeu E é isso aí Bom, pessoal, espero que tenham gostado Eu vou finalizando por aqui Sugestões, explorações ou simulações Deixe aí nos comentários da live Que a gente analisa e explora, tá? E se inscreva aí no canal dos Escalaptites São vídeos do espaço todos os dias Até a próxima, pessoal Valeu! Sobre um pouquinho o telescópio Olha quem aparece Tá? Aparece essa... Essa estrelinha aí, né? Vamos ver que estrelinha é essa? Deixa eu dar um zoom aqui no... No estelário A gente vê agora, tá? Gente, essa estrelinha acima da Lua É a Capa Virgin Vinigin Eita! Capa Virginis Tá bom? Capa Virginis É uma estrela que está localizada A 254 anos-luz de distância 254 anos-luz de distância Olha que bacana A Lua está aqui Nessa posição Aí a gente desce Sobe um pouquinho o telescópio Pá! Aparece aqui Desse jeito Uma estrelinha aí Com uma distância de 254 anos-luz Pois é, né? Eita! 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 Amém. 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 Amém.